Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem também, graças a Deus Pessoal, vim aqui mais uma vez mostrar pra vocês aqui umas peças Nordestina de novo, como eu falei no vídeo anterior As facas nordestinas são umas facas que me fascinam, a beleza delas é diferenciada E aí eu trouxe aqui, no vídeo anterior eu falei também que dá pra fazer As facas nordestinas com duas bolinhas no cabo, né, que também ficava boa E eu falei que vou estar fazendo em breve, e eu fiz e trouxe aqui pra mostrar pra vocês Fiz esse punhal, né, com, esse punhal tem 9 polegadas de lâmina De aço inox 420, 2 milímetros de espessura a lâmina E, como eu falei, tá aí, ó, duas bolinhas, né, duas bolinhas, dois espaçador, né, e duas bolinhas Essa bolinha aqui eu fiz um pouco mais cônica, né, pra dar um apoio melhor na mão, né, pra ficar essas duas redondinhas Achei que não ia ficar tão legal, então eu deixei essa pra ficar Essa aqui um pouco mais cônica, que é pra apoiar, né, pra encaixar o final perfeitamente Esse punhal é de aço inox 420, 2 milímetros de espessura, como eu falei Esse botãozinho aqui é de alumínio, esse espaçador aqui é alumínio As madeiras aqui, essa aqui é jacarandá violeta, e essas duas é roxinho, certo? Esses dois espaçador aqui é de inox E o botão final é alumínio E o rebite que segura tudo no final é de latão, né Latão ou metal, como vocês acham melhor Algumas pessoas conhecem por latão, outras conhecem por metal, né É o botão final Então, tem 9 polegadas de lâmina, certo? Tem, acho que 14, deixa eu ver É, 14 centímetros de cabo Eu sempre gosto de deixar as medidas perfeitas De cabeça pra baixo, que pra vocês aí a posição é diferente Mas dá pra não estar dando pra perceber Que foi exatamente 14 É, dá de cabeça pra baixo, mas dá pra entender 14 centímetros de cabo E 23 de lâmina, certo? 9 polegadas Então, olha aí pessoal como ficou Essa peça, essa peça aqui também tá disponível Aquela peça que eu fiz no vídeo passado Eu já vendi, né É, uma pessoa viu lá e gostou E entrou em contato comigo e eu já vendi E já, já fui enviado pra ele Mas, a gente pode tá fazendo aí Outra semelhante, né Igual nunca fica, não é verdade? Porque peça artesanal É artesanal e feita à mão Então nunca vai ficar igual A gente faz uma semelhante Sempre digo, eu faço semelhante àquela que você viu Cadê? Eu quero uma daquela mesminha lá Digo, aquela mesminha não vai sair A gente faz uma semelhante O que eu posso fazer É tentar fazer cada vez melhor Talvez a que eu faça pra você fique melhor Do que a que você viu, né Ele aí com uma bainha, ó É, uma bainha fez tipo um Fiz essa bainha tipo Fez um pouco diferenciada Tipo calda de jacaré Ficou parecendo uma calda de jacaré Coisa mais diferenciada Porque esse couro aqui Eu vi um couro bem semelhante ao jacaré A pele de cobra, alguma coisa assim Aí eu fiz essa bainha com essa calda meia Então tá aí Tá disponível também, pessoal Vou deixar o meu contato aí na descrição do vídeo Se alguém tiver interesse Beleza? É só entrar em contato comigo aí Que a gente tá Que a gente vai tá conversando aí E se der certo a gente faz negócio Não vou colocar Não vou falar preço Porque talvez esse vídeo fique aí no YouTube, né Talvez não Vai ficar E depois possa ser que com o tempo aí É... O preço mude Que você sabe como é que é Vocês sabem como é que é O... Os materiais vão sempre atualizando Vai sempre ficando mais caro A gente vai comprando Eu trabalho A maioria do meu material que eu trabalho Não é reciclado Eu compro um material novo Pra fazer as peças Eu compro as barras De metal De alumínio Pra cortar e fazer as peças Eu compro as barras Né O... Aqui eu compro O alumínio, né O... A barra... A barra redonda no caso Né Barra roliça De alumínio De alumínio pra cortar Pra fazer as peças Certo? Compro as barras chatas De aço inox Pra fazer É... As lâminas Então O preço vai sempre atualizando Então a gente não pode Fazer um preço hoje E possa ser que esse vídeo Fique daqui a um ano Um ano e meio E aí o cara vai ver E vai dizer Não, você falou lá no vídeo Que era tanto E era X E agora você tá dizendo Que é Y Então O preço é esse O preço É... É esse, né E aí você mudou Não sei o que e tal Então o que é que eu faço Não fala o preço Se alguém tiver interesse E quiser saber o preço Então Me chama aí No contato aí Que a gente vai conversando E a gente Entra em questão de preço Certo? Esse é um punhal Nordestino Que eu falei pra vocês aí 9 cm de lâmina Né Por 15 de cabo Deixa eu conferir aqui Pra não falar mentira 2 cm de largura Né Da lâmina 2 cm Terminando a zero Né E 2 mm de espessura É uma peça Extremamente fina Né Mas tá cortando Eu não deixo ele Muito afiado Pra que Por quê? Pra que ele não perda Né É... A estabilidade Né Pra ficar uma peça resistente Porque se eu afinar demais Pra ficar tirando papel Tirando cabelo O que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer Um desbaste Bem razoável Na lâmina E aí eu vou tirar Muito material Pra ela ficar Um corte fino Né Um corte preciso E aí vai ficar fininha Vai ficar bem molinha Aquela coisa Então É melhor você deixar Uma coisa assim Ó Bem resistente Uma coisa que não tá Aquilo mole Né Uma peça resistente E perder no corte Um pouquinho Mas tem uma peça Que isso aqui É uma peça pessoal Mais pra estocada Do que pra cortar Você não vai cortar carne Com uma coisa dessa Você não vai cortar churrasco Com uma peça dessa Né Querendo que você pode até cortar Mas não é apropriada pra isso Então Essa É uma das peças Que eu quero mostrar pra vocês A outra peça Né Primeiro Eu quero mostrar logo Essa faca aqui Ó Oito polegadas Também Com cabo nordestino Também Né Essa tem Quatro centímetros De largura Né Tem Três milímetros Né Fica em torno De dois Dois e meio De dois e meio A três milímetros Dois de alguma coisa Aí Certo De espessura Com Vinte centímetros De lâmina Oito polegadas Essa peça Também Tá disponível Também Né Quem tiver interesse Também Pode tá Aço inox Quatrocento e vinte Certo Essa é a bainha dela Tá Então vai tá disponível Também E Por último Essa peça Aqui Essa peça Aqui Que é Mais uma Nordestina Com cabo de madeira Certo Aqui eu não fiz Um monte de peça Aqui eu optei Por fazer Ela Com uma madeira Com essa parte O cabo aqui Toda em uma madeira O espaçador E a bolinha No final Era um modelo Que eu tinha Em mente de fazer Né E Coloquei em execução A madeira aqui É jacaranda Violeta Certo E a bolinha aqui Né Do final É jacarandar da Bahia É todas as duas Jacarandar Mas só que O jacarandar da Bahia Ele é mais Mais claro Puxando mais Pra um Pra um castanho Né E o jacarandar violeta Ele é bem vermelhinho Né Ó Aqui ainda ficou Uma partezinha Do branco Da madeira Né Parece uma falha Mas não é É uma partezinha Do branco Tá polido Olha aí Aí o que acontece O cara fala Não eu quero uma faca Da merminha Onde é que eu vou encontrar Onde é que eu vou encontrar Uma madeira de jacarandar Com esse mesmo efeito No cabo Pra fazer uma faca Por cara do mesmo jeito Eu não vou conseguir Fazer isso pessoal Então eu não posso dizer Que eu faço uma da mesma Eu faço uma semelhante A essa Da mesma não Semelhante Não posso dizer Que eu faço da mesma Certo Vou mostrar a faca Que eu nem mostrei 7 polegadas Né Em torno de Ela tem 18 centímetros de lâmina 7 polegadas Em torno disso 18 centímetros de lâmina É extremamente fina Também Essa aqui ficou Em acho que 1 centímetro 1 milímetro e meio Perdão 1 milímetro e meio Né Mas Ainda ficou Mesmo assim Ficou menos resistente Do que o punhal O punhal tem 2 milímetros Ela tem 1 e meio Mais ou menos Mas pra uma faquinha Desse tamanho 7 polegadas Né Com essa Com essa pegada Uma coisa que você quer fazer Uma coisadinha prática Né Bora ver o corte Como é que tá Olha pessoal Como é que tá Aço e inox 420 Certo Faca quando tá cortando Pessoal Você faz a volta No papel com ela Assim ó Quando faca faz isso Tá cortando 7 polegadas Também tá disponível Também pessoal Se você tiver interesse Né Vou deixar o contato Na descrição Na descrição Do vídeo Logo na descrição Do vídeo Eu vou colocar O meu número Lá O número Do meu telefone Do meu zap Então quem tiver interesse Chama no whatsapp Que a gente vai conversando E A gente vê o que a gente pode fazer Banhazinha em couro Curo legítimo Toda feita a mão Também Tá vendo aí Toda costuradinha a mão Aqui não tem nada Tudo aqui é feito a mão Não pessoal Não tem nada industrial Aqui não Tudo é feito a mão A única coisa industrial Que tem aqui É o material Que foi feito O aço inox Que foi usado Pra fazer a peça A faca É aço inox 420 Como eu falei Aço inox 420 O espaçadorzinho Inox 420 O botãozinho Alumínio E metal Beleza Se alguém tiver interesse Sim Não falei também A largura dela Aqui Gosto de dar todas Ela tem 2,5 2,5 2,5 Aqui Né E terminar no a zero Conferindo mais uma vez 2,5 Pra que vocês vejam aí Beleza 2,5 Então se alguém tiver interesse Pessoal Essa é a peça Ok Pessoal Era isso que eu queria mostrar Pra vocês Deixa o joinha aí Agradeço a todos aí Que assistiu o vídeo Até o final Que tem paciência De assistir O pessoal Que tá comentando Que tá elogiando Obrigado de coração Pessoal Só tenho a agradecer A vocês Certo Deixa o joinha Se inscreve no canal Pra fortalecer aí Né E ativa o sininho Que em breve A gente vai estar Postando mais coisas aí Sempre que eu fizer Peças novas Sempre que eu fizer Modelo novo Diferente Eu vou estar mostrando Pra vocês Falando as medidas Falando os tamanhos Falando madeira Deixando uma coisa Bem clara E alguma dúvida Que tiver Quiser tirar alguma dúvida É só Mandar mensagem aí Que a gente tá conversando E tirando dúvida Beleza? Pessoal Valeu Obrigado aí